Iracemápolis e a capivarada meia hora procurando um boteco Dá uma olhada na capivarada Meia hora Cassião Cassião, não tem boteco na cidade? Vou te falar pra você uma coisa, aqui é uma cidade que eu não venho mais Não tem um boteco pra capivarada tomar uma cervejinha Nossa senhora É a cidade de Deus aqui Iracemápolis Não morra sem conhecer Iracemápolis